Agora é a hora da história. Meu corpo de Ruth Rocha e Ana Flora. Eu tenho dois olhos que são para olhar e o meu nariz serve para cheirar. Eu tenho uma boca para me alimentar. Tenho duas orelhas que são para escutar. Tenho duas pernas e tenho dois braços. Serve para andar e para dar abraços. Movimento os braços e as mãos também. Tenho dez dedos que movam bem. Minhas pernas terminam com pés para andar. E atrás do pé tem o calcanhar. O peito é útil para respirar. As costas são boas para encostar. O bumbum é bom para sentar. E a cabeça para pensar. Eu tenho um corpo que é meu amigo. E que anda sempre, sempre comigo. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.